As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudade São as lembranças que doem Ou fazem subir Há gente que fica na história Na história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos, ouvi São emoções que dão vida À saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava meu rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrer Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva A instantes morreram A chuva, o rio e calou No segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva molhava meu rosto Gelado e cansado Gelado e cansado Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva a instantes morreram A chuva, o rio e calou No segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade A suicida Você o rinda Muito obrigada �ima Obrigada 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 Obrigada